ai ai ai, ai ai e', Jô ta bem ? estou John não fala nada mito to falando, estou John cara cansado ai cara.. o cara acorda oito horas da manhã grava oito vídeos e já ta destroy é lógico acorda oito horas gravo oito e vou descansar hahaha ta ligado ta ligado sonho todo mundo cansadão mortão nem queria colocar e essa ratinha ai ai paper ia falar isso agora ó caramba E aí, agora, hein? Essa aí é raiz, hein, Pia? Porra! Rapaz! Essa aí é de... Latinha de nescau, né? E tá lotadinha, hein? Antes que eu não tinha latinha, empinava com latinha de maizena. É? Mentiroso. É sério, Jão? Nem empinava. Mas, ó, latinha de nescau. E essa linha aqui? Essa linha aí, o Rogério deu pra ele, Jão. É, Rogério? O Rogério tá a linha aí, ó lá. Eu tô colocando o coração dele pra ele dar a linha dele. É sério, não foi mesmo, Rogério? Tá com fome, Rogério? Tá com sono? Então, vai lá. Vai lá, come lá. E olha o fone dele, furão aí, ó. Ó, o furão. Ai! E olha a linha, tá furão agora. Vai aí, olha a linha dele. Essa era a linha do Rogério. E é como nós chamamos lá, Jão. Pode crer? E esse pivão aí? Caramba, esse pivão é um montinho. Já vi, né, Jão? Tava no alto quase agora. Tu acha que era um X de longe? É um X, velho. Duas espadas. Caralho! Vou pegar o peixão lá pra vocês. Agora sobe, quer ver? Oi, e essa lata do Jarengel? Tá furona, hein? Tá furona, mano. Vou dar uma linha pra ele. O que você acha? Eu módulo odeio, rapaziada. Na linha dele, ó. O Thiaguinho empinou com a linha dele, perdeu a metade. Mesmo. Sobrou só um pouquinho. Ele ficou mó triste. O Pé te meteu a tesoura. O Pé te meteu a tesoura, mano. Descarreguei ela toda pra arrumar. E aí ele deu o resto que sobrou, ele deu pro Guigui, mano. Eu falei, tá ceirado de linha. Ceiradaço, olha ele lá, olhando pra cá. Ah, tá nem aí. Ceiradaço, mano. Se eu tivesse uma linha, eu dava pra ele. Mas eu não tenho linha mais, mano. Eu vou dar. Você vai dar a linha pra ele? Falei que ia dar no seu vídeo lá. Ixi, 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 ixi. Mas vou dar, João, vou dar. Vai dar a linha pra ele? Pode ir pra então, mano. Cadê? Vou dar isso aqui, ó. Dá minha carretilha aqui, ó. Se der um pouquinho pra ele, não vai fazer diferença aí, não. Já amarrei, já amarrei. Vou amarrar aqui pra ele, ó. Então é isso, rapaziada. Isso é mais um vídeo que toca pro canal. Você é novo e não conhece. Sou Biazinho. Faço um monte de vídeo de pipa. E é isso, rapaziada. Hoje o vídeo de hoje eu vou estar dando uma linha pro... 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 Pro Rogério. Rogerinho, pô. Caramba, tem bolsa aqui. Ele é até mexendo, né, já, ó. Super rio. Põe aí. Pode começar a enrolar? Pode começar, pode começar. Rola aí, rola aí, rola aí pra ele aí. Vou enrolar aqui, rapaziada. Vou enrolar um pouquinho aqui, bom, pra ele pinar. Então... Hum, até que dá pra laçar lá. Tá bom, tá bom. Aí já tá bom já, já. Tá bom, né? Vai, vai, vai. Cara, faz uma coisa que nem empinar a colinha de algodão, hein, rapaziada. Só linha de nylon, ó. A Don Rogério era de nylon. Só os caras de nylon agora, né? Será que ele vai ficar feliz, João? Acho que vai, já. Porque ele ficou mó triste depois que ele deu a linha dele. Depois que der. Aí que eu te falei que ele ia... Que eu ia dar a linha e ele tava agitando, não, hein? Tava nada. Aí, tem nem a papinha, dois tubões. É, louco, dois tubões a linha é demais, rapaziada. Nossa, isso aí vai demorar, hein? Não tem nada. Bandei fazer o carro de lia, assim, ó, filhão. Tem que enrolar, pô. Tem que enrolar. Bora, 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 bora. Aí, ó. Isso é tudo, ó. Não tá enchendo já, hein? Tá enchendo, tá enchendo. Porque não, pô. Já tá ficando boa. Já tá ficando boa. Vou dar mais um teco do que ele tinha na lá, tia. Certo, filho. Tem que ter bastante linha que ele empina bastante. Põe, põe, põe. Vai indo. Aí, ó. Ele foi lá comigo. Pô, de verdão, feijão. Né? De verdão, mano. Cadê a cartinha dele? Ah, ele tá no Wendel, né? Tá no Wendel, arrumando. O Wendel arrumou, né? O Wendel é o pai dele. Arrumou a minha. O Wendel do Rogério não arrumou ainda, não. Ah, ele arrumou a sua? Foi, pô. Eu vi uma cartinha arrumada. Achei que era do Rogério. Ficou pratona a minha, lembra, não? Não. Vocês que pintou as lojas, olha aqui. É, pô, nós pintou. Nós pintou, né? Por que que nós assistimos que tava com o spray na mão, João? Não, pô, nós pintou não, João. Nós vai saber pintar assim, é? Né? Se eu soubesse pintar assim, nós tava a meca, hein? Boa. Não sei, não. Nós colocamos a fita assim, cortamos a fita no meio. Ficou assim. Já era. Com o cisco, que bala, assim. Deve ser mó difícil fazer isso aí, João. Né, João? Não, acho que deve ser fácil, porque deve ter um desenho modificado já. Porque ele é todo feito já, Troutor. É, desenho modificado já. O senhor sabe no quê, Regi? O desenho já cortado já, sabe? É, modificado. Isso aqui parece que é fita. Imagina pra ele fazer um bagulho de Mario Kart. Dei, de personagem, João. Pra fazer de personagem. Não, olha esses efeitos aqui, ó. Nem. Pra fazer de uma... Do Mario, de personagem assim, João. Deve ser como? Oxe, deve ser mó difícil, João. Né? Ele foi guardar a bike. Poxa, o outro de criança lá. É quem? Enrola. Eu só conheço a caminhando, que ele era da menção. Eu sou ninguém. Olha o seu pai tão cansado aí. Beijo. Já tá bom aqui, hein, mano? Tá bom, será? Não, pode enrolar mais um pouco. Quer enrolar mais? Enrola mais um pouco. Bom, então. Já tá parecendo um negócio aqui, ó. Primeiro. Tem uma pa porra aí. Um doido. Pra preencher a carretilha tem que ter... Feito bom, né? Sei lá. Esse aqui é o pior jogando bola. O pior, né, ó. E o câmera aí, ó. Ah, para, para. O pai é a massa, o pai é a massa. Nós, onde? Tava arregaçando. Esse aqui só fica no banheiro, Júlio. Ele só fica na banheira esperando. Olha lá, rapaziada. Que eu nem estava chutando mais no gol. Era só mandando o passo pra ele. Todo dia ele joga um foot hoje. Todo dia? Todo dia, todo dia. Pode dar uma aquecida no busco. É. Fazer uma educação física na rua. Esse exercício, né? Acho que aí já tá bom, hein? Já tá bom, porque tem bastante linha já. Olha, tem bastante linha já. E vamos fazer uma surpresa pra ele, Júlio. Vamos fazer uma surpresa pra ele. Chamar ele lá na casa dele e ligar assim. Que ele não sabia que nós íamos lá. Então. Não, ele sabia que ele ia ganhar linha, mas não sabia quando. Ah, poxa. Já era, mano. Enrolar a chilena agora. Olha aí, olha aí a chilena aí. Vamos pirar ele agora. Faz uma corrente. Não, não vai lá chamar ele na casa dele, né? É, não. Vamos lá chamar ele na casa dele. O cara levou pipa do guiado, cara. A mala quer pé. O cara nem fez tão corrente. O canal tá bom, irmão. Vai, ó. Será que eu não embola essa linha aí? Só tem isso, cara. O Wendel nem saiu hoje ainda pra gravar, né? Não, o Wendel nem acordou, rapaziada. Agora é três horas da tarde e não acordou. O Wendel... Pra quem não sabe, o Wendel pesoca. O Wendel pesoca, pra quem não sabe. Ah, não. Isso tem que o senhor me chamar de Wendel, né? Ele acorda três horas, mano. Olha o nó aqui, ó. Ontem ele falou que ia acordar cedo pra gravar com nós, né? É mentira. Ele vai acordar cedo aonde? Aí, ó. Colamos tudo. Colamos o teu dinho pra ele. Aí, ó. Ó a taxinha agora, hein? Aqui tinha mais que ele tinha. Vamos lá na casa dele lá fazer as coisas pra ele. Vamos lá chamar ele lá. Cadê? 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 Uhum. Ipi na carinha dele. Ipi na carinha dele. Bora lá, bora lá. Bora, bora. E aí, e aí? Uh, o Jairinho no Itália. Itália, rapazada. Vou pedir que vou começar a ir na carinha dele aqui. Ele vai ver, vai perguntar. É. Vai ter o louco que põe a paquadinha. É. Essa daqui pegou de alguém. É, não era. Leva aí, ó. Alguém? Segura aí, seu Gaetano. Segura aí, seu Gaetano. Segura aí. Vai eu aqui, xô. Eu não. Vai lá, leva lá. E eu, Rogério? É? Deu minha lata. Tá aí, jô. E nem esse liberato. O chisarinha é minha. Enrolei agora. Agora eu vou ficar com a sua lata pra mim. É. Vai, jô. É a linha dele. É a linha dele. Você tem a sua carretilha lá, jô. É, jô. Você tá sem minha. Que nós vai empinar nós dois aqui, rapaz. Agora o mesmo. E... É que a carretilha dele tá saindo a tinta ainda. Aí ele vai empinar com a sua. Hein, é? Eu caçou o pico. Hein, Rogério? É que a carretilha dele tá saindo a tinta, jô. Aí ele vai empinar com a sua. Ah, não, não. Então me dá a minha pra mim. É nossa essa linha, pô. É linha. A linha dele, a linha dele. É nossa. Eu vou tirar a sua. A linha dele. É melhor você ficar com essa linha aqui do que... Que tem sua carretilha. Não. É melhor você ficar com essa linha aqui do que você ficar sem nenhuma. É. Não tem linha. Não tem linha. Não tem nenhum, não. Essa aqui é do Júnior, meu. Vamos começar mesmo. Quebra não, quebra não, pô. Na moral. Não, 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 não. Vai acontecer o quê? Não, vai acontecer nada. Quebra não, rapaz. Quebra não. Vamos empinar aqui. Vamos começar a empinar aqui, mano. É, João. Fala pro sério. Vamos só dar um desbiquinho aqui. Você pegou a minha lata e se me chamar? Hã? Você deixou ela lá sozinha? Ela é melhor ficar comigo do que os outros roubarem. É. Ah, é? E é melhor me deixar de volta aqui. Melhor que deixar na rua. Ih, olha lá. Ela dessa mesmo? Ih, olha lá. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, Júnior? Tá vendo, Júnior? Dê pra eu subir aí, vai. Tá vendo? Solta aí, Rogê. 4 retos, solta aí. Ah, Júnior, o cara tá segurando. É, mano. Tá chapando. Esse pipa vai também, mano. Dá aí, dá aí, dá aí, dá aí. Tem que subir isso aí. Tá aí, deixa o Júnior subir. Você é chatão, mano. Fala a verdade. Vou falar a verdade. Fala aí, Rogê. Ó, cheguei, cheguei, Rogê. Cheguei, Rogê. Cheguei, ó. Vou falar a verdade, Júnior. Essa, essa... A lata é sua. Mas a linha é sua também. É minha? É sua também. Não, Júnior, é sua. É minha? É sua, Júnior. A linha. Cara loucão. Gostei, gostei. Gostei da minha carretilha aqui, Júnior. Ficou feliz, Júnior? Primeira vez que eu tenho uma linha do Biel. Tá feliz? É lógico. Já dei linha pro seu irmão. Eu só tô feliz porque é a primeira vez. Posso ter uma linha pra mim? Eu dei linha pro seu irmão, Júnior. Primeira vez que você ganha a linha do Biel? Eu nunca tive linha pra dar linha pra mim. Né? Eu nunca tive. Nunca tive nada, mas tá feliz? Aí, Júnior. Tá doido, é? Eu que tava sem linha, agora eu tô com uma... O Júnior queria... O Júnior queria enrolar só um tequinho só. É, só um tequinho aí. Isso aqui só, ele queria enrolar. Não, se quiser pode enrolar mais, né? Outro tanto que eu enrolei. Porque eu deixei, eu falei. Não, enrola mais, enrola mais. Lógico que eu fiz. O Júnior não sabe empinar, não. O Júnior só perde o pico. Eu... Eu não sei empinar. Só perde as linhas só, rapaz. Não perde a... Tá feliz, Júnior? Tô lá, Júnior? Tá nada, mano. O cara tá nem. Você acha que eu não tô? Eu não tô aqui, eu tô com até essa caixinha no chão. O cara é que tu soa lá, tá, mano? É loucão, loucão. Isso é diferente mesmo. Meu Deus. Mas é isso aí, rapaziada. O Júnior ganhou a linha. Você nem esperava, né? Mano, joga lá. Você esperava que você ia ganhar essa linha? Não, pô. Não? Você achou que eu tava brincando na hora que eu falei que ia te dar a linha? Hã? Você achou que eu tava brincando na hora que eu falei que ia dar a linha? Você nunca me dá? Dou sim. Me encanta. Mas é isso aí, rapaziada. Mas você não tem? Hã? Mas você não tem? Tirei da carretilha aí, ó. O cara como tal, o cara... Tô feliz. Mas é isso aí, rapaziada. Deu uma linha aí pro Rogério, o cara tava assim, deu a linha dele lá pro Guigui lá. Tá lá no canal do Júnior, passa lá, rapaziada. Passa lá, passa lá. Não, passa no canal do Júnior, não. Por que não passa? Por que não? Ele é cuzão. Mas é isso, até o próximo vídeo. Dê a linha pro Rogério, é isso. Um abraço, estamos juntos e falou.